Bem-vindos, é tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro e hoje nós cobriremos uma mecânica que está sendo muito utilizada no Call of Duty Warzone. Vocês já viram, por exemplo, o Nine Next em um vídeo de análise que eu fiz deslizando e puxando a mira e aqui a gente vai elucidar por que que isso acontece, ok? Então, para começar, vamos repassar aqui rapidinho as maneiras de se movimentar no código. Você tem o andar, você tem o sprint, que é o correr, e você tem o tactical sprint, que é correr com a arma levantada. O andar tem a sua velocidade normal de 100%, o andar com a faca, né? Como eu estou com um rifle de sniper na mão, essa habilidade, essa velocidade, ela é reduzida. Quanto mais pesada a sua arma, mais reduzida fica. O sprint normal é 30% mais rápido e o tático é 50% mais rápido. Por que que eu estou falando isso? Porque, na maioria das vezes, numa troca, durante o período que você está sendo alvejado, na busca de cover, você quer sempre estar correndo o mais rápido possível. O grande problema da corrida tática é que ela só dura 2 segundos ou 4 segundos se você estiver usando a vantagem acelerando. Ao chegar no final deste tempo, você entra em um longo período de recarga, durante o qual você não pode mais usar a corrida tática e obter esse 50% a mais de movimentação. Então, existe uma mecânica do COD que te garante a possibilidade de resetar esse tempo antes que ele termine, que é o famoso Slide Cancel. Os jogadores descobriram que depois de um slide, uma derrapada, o seu sprint tático, a sua corrida tática, ela é resetada. Você pode usar mais 2 segundos. Então, os jogadores começaram a correr, usar o slide, correr, usar o slide. E aí, eles notaram uma coisa. Espera aí. Essa derrapada, ela começa bem e depois ela dá uma freada. Você pode ver que o jogador vai perdendo velocidade com o tempo. E aí, isso não é interessante. Eu quero manter a minha velocidade o máximo possível. Então, foram descobertas maneiras de você cancelar esse finalzinho do slide. Então, você vai resetar o seu tactical sprint. Você vai cancelar a animação do finalzinho do slide. Uma maneira fácil de fazer isso é vir aqui nas opções, colocar o comportamento do agachamento em alternar, ou seja, você aperta uma vez, ele agacha. Aperta outra vez, ele levanta. E você põe comportamento ao deslizar, tocar. Agora, repare que usando essa técnica, você precisa ativar a corrida tática, deslizar, e depois apertar Ctrl duas vezes para você cancelar o sprint e terminar a corrida de pé. Porque se você simplesmente correr e utilizar e cancelar o sprint, você fica agachado ainda. Você precisa correr, deslizar, cancelar e subir de novo. Isso pode ser um pouco complicado. Você precisa de coordenação para fazer isso. Correr, deslizar, cancelar a deslizada e subir de novo. Senão, você vai ficar agachado. E ficando agachado, você diminui a sua velocidade de movimento. Então, requer coordenação, requer frieza no combate. Então, eu não recomendo este método. Uma outra maneira de cancelar o deslizamento, e que é mecanicamente mais simples, que alguns profissionais usam, é você ativa a sua corrida tática, você desliza, e na hora que você quiser cancelar, você puxa a sua mira. O famoso Aim Down the Sides. Aim Down Sides, ele vai cancelar o seu slide, ele vai cancelar o seu deslizamento, e automaticamente ele puxa a sua mira, você já está de pé. Você não vai ficar deitado, você não vai ficar abaixado. Então, você corre, desliza e puxa a mira. Corre, desliza e puxa a mira. O seu tático sprint está resetado. Você pode ver que a minha corrida tática, ela não termina. Não use sua corrida tática até o fim, para depois deslizar. Aqui eu estou com o perk de... Para depois deslizar, está vendo que eu não estou mais com a corrida tática? Eu estou aqui com o perk de acelerando nesse loadout, então eu tenho 4 segundos de corrida tática. Mas se eu uso a corrida tática até o final, eu não tenho como resetar e usar de novo. Você precisa esperar o tempo de cooldown para voltar a correr. Então, dê aquela primeira investida, com velocidade máxima, você desliza e puxa a sua mira. Não dê 2 segundos. Não use a sua corrida até o final. 1, 1 segundo e meio, aí você desliza e mira. Desliza e mira. 1 segundo, 1 segundo e meio, desliza e mira. Dessa forma, você vai sempre ter a corrida tática. Você consegue se movimentar melhor, ser liso, ser ensaboado dentro do Warzone. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples de dica. A maioria das pessoas não conhece a técnica correta do Slide Cancel. Deixe nos comentários aí o que vocês acham, se vocês já usam essa técnica há algum tempo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante. Um beijo do Ogro e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho